Olá amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Você me tira do ar, música aí do musical Champion, uma música legal, muito embalada Para os ritmos aqui do Sul, né, bailão, né, e você pode aprender ela também Então, vamos a videoaula de hoje Então esse é o primeiro solo da música, mas no meio ele tem mais um solo, vou fazer em seguida Primeiro vou fazer a videoaula desse, depois em seguida eu toco o outro e faço o segundo solado também Então essa parte que começa aqui, o sextavado aqui E vem a guitarra aqui Aí Detalhe, quando você termina aqui Terminou a guitarra, né, ele entra muito em cima esse trompete Então você tem que ter muita, tem que ter uma, tocar ele bem rápido, né Mudar muito rápido para conseguir fazer essa parte do trompete no tempo certo Porque se você cuidar muito, o final terminou, você já troca e tem que ter gravado aqui Se tiver que trocar aqui na hora não dá tempo, tá Tem que ser tudo gravadinho, aqui eu tenho gravado o trompete, aqui a guitarra, né Então ele fica próximo do outro, né Mas dá para fazer bem no tempo certinho, dá para fazer legal aqui para pegar, ok Então essa parte aqui, a mão esquerda aqui, então ele começa aqui, né O dó Lá menor Fá Aí vem a guitarra Ré menor Fá Sol Dó Daí Sol E aí entra cantando, volta para o dó para começar a cantar Então essa é a primeira parte aqui, tá Agora vamos para o segundo solo E aí E aí E aí E aí Muda para o trompete, sextavado, aí o trompete entra aqui. E aí entra cantando. Mão esquerda aqui, começa no Dó, sem o ritmo, Dó, Sol, Fá, Dm. Então não é difícil, não é uma música tão difícil, só memorizar bem, esse segundo sonodo é bem mais fácil que o primeiro, primeiro tem que ter muito cuidado, a rapidez na hora da troca e pegar a segunda parte, mas é só ensaiar que dá para pegar legal, ok? Então essa é a videoaula de hoje.